Música Olá amigos do programa Direito e Cidadania, estamos aqui em São Paulo na sede da CAASP, mês consagrado a comemoração do dia do advogado, vários eventos, e a CAASP como sempre lançando vários eventos, campanhas da saúde, colesterol, glicemia, boa visão, pessoas que efetivamente não conseguem largar o cigarro também podem fazer a sua avaliação aqui junto à sede da CAASP até o dia 17 de agosto, e como vocês sabem até o final do mês, aquela promoção maravilhosa dos livros, 50% de descontos, e para isso nós trouxemos aqui o nosso diretor tesoureiro Célio para uma entrevista. Acompanhe. Bem amigos, estamos em São Paulo, sede da CAASP, mês do advogado, e como sempre a nossa caixa de assistência do advogado de São Paulo, com vários descontos em livros, farmácia, e aquele maravilhoso espaço com caricatura, a banda, que o Célio tanto gosta que vai ter o baile, acho que é importante isso, né Célio? É o mês de congraçamento dos advogados, mas também é o mês que efetivamente a gente se preocupa tanto de ver o bolso do advogado, como também a saúde, né? Novamente, a CAASP e a OAB São Paulo privilegia o advogado, sua saúde, sua cultura, seu lazer e entretenimento, disponibilizando vários tipos de exames médicos e massagens, livraria com uma promoção espetacular, 50% de descontos no preço de capa, o nosso soldão de livro aqui no salão, a caricatura, a parte das mulheres, advogadas, que são a maioria na advocacia, e tem aqui também o seu estande, enfim, a CAASP e a OAB primia o advogado neste seu mês. Está de parabéns, portanto, toda a classe de advogados do estado de São Paulo. Hora de esporte também, Célio, que a gente sabe o carinho que você tem no esporte, os campeonatos, o surf, o pessoal tem tentado lá levar o surf para Santos, que teve aí um problema na questão de liberação, mas parece que você está resolvendo isso. E sem contar o futebol, o tênis, enfim, o xadrez, quer dizer, é um mês que efetivamente vocês reforçam aquilo que já vem no ano todo, né? Que é a prática esportiva do advogado e seus dependentes. Intensificamos neste mês de agosto, como mês do advogado, também a área esportiva e de lazer, tem eventos especiais. Teremos aí o passeio ciclístico aqui no Centro Velho de São Paulo, teremos o campeonato de xadrez, temos ainda o baile do advogado no dia 17, temos a Romaria, apresentações musicais aqui na CAASP, no dia 22 de agosto, o conjunto Beatles Forever, dia 23 a nossa Big Band CAASP OAB, apresentação do nosso coral, enfim, muitas atividades para o advogado em comemoração ao seu mês. Outra coisa, né, Célio, que eu acho que é importante do coral e da banda, é que eles não ficam restritos só até o final de ano, que é muito bonita a apresentação aqui, quer dizer, no mês do advogado. E é mais importante ainda, né, Célio, se a pessoa tiver algum dom ou tiver vontade, ela se inscrever também, fazer parte, né? Realmente a CAASP disponibiliza a Big Band aos advogados e também o coral, e agora estamos também preparando para ingressar em outras áreas, talvez aqui na área teatral, como já iniciamos a área musical, com a Quinta Nobre, uma quinta-feira de cada mês teremos uma apresentação musical e poderemos também ter de teatro e outras atividades. Enfim, esporte é cultura e deve permanecer. Esporte é saúde preventiva, o lazer é saúde preventiva, e a CAASP, junto com a UAB, disponibiliza saúde preventiva aos advogados. Você também acessa o Clube de Serviços, que você consegue grandes contos em várias coisas, que você vai se surpreender. Parabéns, Célio, mais uma vez pelo evento, a gente sabe a atividade que vocês dez diretores agora trabalham, a dificuldade e o esforço para manter sempre a questão da unidade do advogado como uma coisa justa para reverter pela classe, com um preço realmente bem acessível, na questão de livros, remédios, quer dizer, realmente você descobriu que efetivamente o advogado deve ser valorizado. Como? Através do respeito ao seu dinheiro e você faz tão bem como tesoureiro. Parabéns. Obrigado mais uma vez aqui ao Walter, que leva todas as nossas atividades à Baixada Santista e também a todo o Estado. lembrando que o nosso Clube de Serviços nos ampara para conseguirmos aqueles patrocínios necessários para todas as nossas atividades. Essas atividades paralelas não são feitas com o dinheiro da anuidade, elas são feitas através de patrocínios. Assim, beneficiamos o advogado em dobro, dando a ele mais benefícios do que somente aquele oriundo da anuidade. Obrigado, Lucélio. Eu vou ser telespectador, fiquem com mais imagens aqui da Caspe, depois de um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. O Flat Hotel Palácio O Palácio Reale foi projetado para oferecer tudo o que se pode desejar de um hotel nas montanhas. São 50 flats e apartamentos confortáveis e com toda a infraestrutura que você merece. Com localização privilegiada a 300 metros da Vila Capivari, principal centro turístico de Campos de Jordão, o Palácio Reale é uma opção certa para toda a família. Palácio Reale Flat Hotel, um lugar único e requintado. Palácio Reale Flat Hotel, um lugar único e requintado.